Se o texto for aprovado como está, o governo terá 30 dias para rever os contratos e substituir a atual taxa de juros para calcular as dívidas. Mais uma emenda prorroga o início da vigência do novo indexador para 31 de janeiro de 2016. Depois, o que tiver sido pago a mais pelos estados e municípios seria devolvido. Os senadores pretendem aprovar a matéria na quarta-feira, dia 30. Quanto mais atrasa, é a federação que é prejudicada. O atual indexador da dívida é inconcebível para as unidades federadas. Ele é insustentável para o Brasil. Então, é fundamental, com o acordo necessário, nós votamos na próxima quarta. A data do 31 de janeiro é uma data limite e é a data que tem a união para se preparar e tem os estados para se programarem também em relação aos problemas que tem tido com o indexador da dívida. Chegamos a um acordo que, a partir do dia 1º de fevereiro de 2016, as regras serão outras. Então, esse é um acordo que está costurado e que vai ser aprovado por unanimidade pelo Senado Federal. Foi um meio termo que achamos que eu acho que atende tanto aos municípios quanto ao Ministério da Fazenda. Porque a preocupação do Ministério da Fazenda é em relação ao justo fiscal esse ano. Apesar de achar que o impacto é muito pequeno, eu acho que esse acordo foi um acordo que resolve a questão. A matéria tranca a pauta do plenário, assim como a medida provisória 661, que foi aprovada na Câmara e autoriza a União a dar empréstimo de 30 bilhões de reais ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Os deputados acrescentaram duas emendas. Uma delas acaba com a concessão de empréstimos sigilosos pelo Banco Estatal. A outra determina que 2,5% de todo o financiamento feito pelo BNDES, a taxas subsidiadas, deverá ser destinado à extensão rural. Antes de passar pela Câmara, a MP já havia sofrido mudanças em comissão mista. As principais foram o aumento do limite de dívidas que trabalhadores podem contrair com empréstimos consignados e a possibilidade do refinanciamento parcial de débitos de caminhoneiros na compra de caminhões.